Oi abençoados, Vaninha passando no canal hoje para mais uma receita, gente, eu creio que essa receita vai ajudar muita, muita gente que compra sabões do mercado, né? Tantos em refil como sim. Olha isso aqui, gente, é sonho, que é a primeira receita que já está no canal, né? Os sabões líquidos para a gente diluir, gente, diluir em vinagre. Estou usando aqui o vinagre de limão, é sonho, ele entra como espessante para clarear, limpar, até pensamento ruim. Mas antes de estar começando a receita, gente, peço a vocês que estão entrando no canal das Donas de Casa pela primeira vez, que ainda não se inscreveram nesse canal, que se inscrevam para ajudar o canal a crescer mais. No momento em que se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, né? O canal tem vídeos novos diários que são publicados todos os dias às 4 horas da tarde. Os anúncios também, gente, no decorrer do vídeo é muito importante assistirem para o crescimento do canal. Na descrição desse vídeo maravilhoso, eu vou estar deixando um link explicativo de como se tornar membro e abaixo do link explicativo, o link do Seja Membro. Então vamos aqui, gente, para mais uma receita que é nitroglicerina pura. Estourar todos os parâmetros do YouTube aí. Nessa primeira receita que já estourou tudo, né? Eu usei aqui essa marca Tixi da IP. Eu tinha 600ml dele, né? Levei para 1 litro e 200ml. E vamos ver aqui se a gente vai conseguir a mesma coisa, né? Com o homo. Por o cuidado, aqui 1 litro. A gente vai passar aqui para esse galãozinho de água mineral. Vou cortar aqui. E vamos. E eu estou aqui com... Olha aqui, gente, 1 litro do vinagre de limão com a marca Castelo. Quero mostrar tudo. Aqui tem 750ml, né? Com mais 250ml aqui. Então, total 1 litro. E vamos ver se esse homo aqui vai comportar 1 litro. Como aquele outro ali, né? Para cada 100ml, entrou 100ml do vinagre. A Maninha vai começar a virar aqui. Com cuidado. Vamos ver se está dando para pegar a mão da Maninha. Então, gente, vai ser grande economia para todos aí, né? Que compram esses refrigentes do céu. Os carros de som, socorro. Esperem parar o vídeo aqui, porque de longe está dando para vocês ouvirem aí, né? Vamos ver. Maninha, o que que é isso? É loucura, gente. Aqui é carro de som 24 horas. Propaganda das lojas aqui. Olha isso. Deixa cair tudo. Ó. Vocês podem comprar, gente. Fala, Maninha. Nem é maciante, não precisa, porque as roupas vão sair super, super macias. Aqui. Vou pegar o resto. Pronto. Aqui a gente depois passa aqui uma aguinha, né? Porque aqui na receita não entra água, viu, gente? É só o vinagre mesmo. Olha aqui. Vou começar a colocar aqui. Vou completar o copo. Eu acho melhor colocar aqui com o copo, porque está dando um levo. Mas ele dá muita espuma lá no garrafão, mas depois abaixa totalmente, viu? Vamos aqui. Ó. Só fazer isso. Deixa a Bônia tirar essa mão da frente. Bônia é direita, gente. Não tem como. Eu não quero desperdiçar nada aqui. Vamos. A gente vai agitar. Pronto. Só mais um restinho aqui, não pode deixar nada para trás. Eu vou no litro, porque essa aqui é uma das melhores marcas, né, gente? Vamos agitar. Ele espuma muito. Vai levantar uma espuma aqui dentro, ó. Mas depois ela se aquieta. É só a gente abrir e deixar. E ele engrossa, gente. É um tipo espessante. Olha esse aqui. Gente, é o antes e o depois. A sujeira cai na mão da gente. Começa a esfregar a roupa. Vocês não têm noção. Na máquina, essa tampinha aqui, medidor, espuma na máquina, que vocês não têm noção. Esse vídeo já tá aí. Eu vou colocar na descrição. Vídeo parte 1. Mas esse aqui eu vou até uns 5, 6 vídeos com ele trazendo em outras marcas também. Vânia, eu vou. Deixe nos comentários, hein, Vânia. Eu conheço. Aqui na minha cidade tem essa marca. Testa aí pra mim qual é a quantidade de vinagre que vai entrar. Que eu vou procurar e fazer pra vocês. Viu? Olha isso aqui. É só agitar bem. Ó. Ele casa. E essa espuma a gente vai deixar ele. E ela quer todinha. Eu só vou voltar na hora que ela quer estar todinha. Não se preocupem, Vânia. Essa espuma. Você ativou. Ela abaixa todinha. É agitar bastante. Olha esse aqui. Pra encorpar. Mas o vinagre, gente, traz ele aqui na mesma cor. Ele na mesma espessura. Mas espumando e limpando 10 vezes mais. Deixa eu abaixar a câmera aqui só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Agora ficou melhor. Olha que ela aqui já tá voltando, ó. É, gente. É o antes e depois. E que é pra estourar tudo. Eu quero que estoura todos os parâmetros. Vânia não tá aqui à toa, não. Testando o tempo todo pra vocês. Olha isso aqui. As donas de casa, a gente tem que tá se virando com o que a gente tem, né? Então, o que que vai acontecer? Vai limpar? Vai espumar? Vai amaciar? Vânia, não tem amaciante? Vai ficar macia a roupa. Você que tinha um dinheiro pra comprar ali, tipo, ia comprar o sabão, ia comprar o amaciante, ia comprar um clareador. Você ia comprar só o vinagre. Simples assim. Vai colocar aqui e ele vai ficar nesse porte aí, ó. Agitou bem, gente? A gente já pode parar. Aqui já fez um casamento, ó. É deixar. A gente espera um pouquinho. Abre aqui com cuidado, ó. Pode sair o ar, ó. Ele dá uma espuminha. O ar. Pronto. Foi. É deixar o bichinho agora. Simples assim. Abençoados. Pudesse cantar. Não posso cantar, não. Nosso canalzinho não é de música. Né? Olha isso aqui. Agora deixou abaixar. E volta. A gente vai fazer teste na máquina pra vocês verem, tá bom? Colocar uma tampinha pra gente ver. Olha aí. Já voltando, ó. Esse aqui vai abaixar tudinho. Vânia já volta com vocês. Ah, gente. Vamos aqui. A Vânia não contente. Tá aí a série também com os detergentes. Cada marca aqui entrou uma quantidade. Isso é um vídeo que é até parte 5. Pra dar ideia. Vânia, eu não tenho o da IP. Eu tenho o da Minoan na minha cidade. Eu não tenho o da Minoan, mas eu tenho o da Limpol na minha cidade. Vânia, eu não tenho o da Limpol na minha cidade, mas eu tenho o da Zump. Tá bom? Simples assim. É 5 vídeos. Agora eu vou deixar abaixar. Aqui já tem um carro de som chegando aqui. Querendo fazer barulho no meu vídeo. E a Vânia voltando aqui abaixar. Olha aqui, gente. É sonho. É sonho, gente. Eu tô muito contente. Até mais, abençoado. Gente, voltando aqui com vocês. Olha aqui. Já abaixou totalmente a espuma. Vou colocar na jarrinha aqui pra gente colocar. Olha isso. Essas garrafas aqui de álcool. Eu enxaguei, sequei, né? Mais do que esterilizadas. Porque quando vem nesses refil, né? É bom a gente colocar nessas garrafas, viu? Que não tem como dar errado, né? Mais do que esterilizadas. Olha isso aqui. Olha que sonho, gente. A Vânia vai dar mais uma fechada pra cá. Isso. Pra vocês verem. Um caimento. Ó. Fica do mesmo formato, gente. É sonho. Não muda cor, não muda nada. Vamos aqui pra primeira garrafinha. Vamos segurar aqui. Gente, essa jarrinha aqui não é mais indicada. Pera aí. Deixa eu passar por esse copinho aqui. Tá muito cheia. Não quer desperdiçar nada. Olha isso. Olha a transparência, gente. Fica do mesmo formato, só que espumando e limpando dez vezes mais, né? Como eu falei pra vocês. Olha a espuma. Agora sim. Tá menos cheia. Podemos desperdiçar nada, né? Olha a espuma. Eu vou encher aqui a outra, gente. Já volto com vocês. Tem que deixar a espuma sair pra ficar completinho aqui. Só um minutinho, tá bom? Oi, gente. Olha aqui. Terminei de colocar. Olha o tanto que ficou bonito. Rendendo aqui os dois litros, né? Peguei a tampinha aqui. Vamos tirar uma tampinha dessa pra fazer o teste ali na máquina. Pega esse aqui que tá com menos espuma. Essa espuma vai se abaixar totalmente. Sem problemas. Ó. Vamos lá. Pra vocês verem o quanto de espuma que faz, tá bom? Só um minutinho. Gente, olha aqui. Eu vou colocar lá. Ó. Agora eu vou tampar só um minutinho. Ó, espuma. É instantâneo, gente. Aumenta dez vezes mais. Vocês viram a quantidade que a gente colocou, né? Na limpeza é sonho essa receita. Um dinheiro que vocês iam comprar, dois, três. Vai comprar um litro. Vai colocar o vinagre. Olha isso. Pegar mais aí. Olha isso. Espumando e limpando até a décima terceira geração. Agora, eu vou colocar uma toalha aqui pra vocês verem. Só um minutinho. Oi, gente. Olha aí a quantidade de espuma. Vou colocar uma toalha branca. E vou tampar aqui novamente. Só um minutinho. Olha isso aí. Dá pra ver, né, gente? Que limpa, que espuma muito. Que é grande dúvida e muito. Você vai falar, Vânia, o vinagre não vai cortar isso. Não, gente. Não corta. Ele entrou aqui como espessante. Engrossou. E aí pra limpar. Olha lá. Continua a espuma. É sonho. Vou voltar ali pra gente finalizar o vídeo. Vamos lá, né, abençoados. A quantidade de espuma, né? Com um pouquinho que a gente colocou. Usando o mesmo medidor. Agora, vamos fazer aqui na bacinha. Vânia, eu quero ver isso aqui de pertinho. Olha esse aqui. Com um paninho de prata aqui. Ó. Vamos ver se vai ativar, gente? Se vai espumar. Eu sei que é grande dúvida de você. Vai ser espuma. Vai espumar. Dez vezes mais. Olha isso. Olha aqui. Vai espumar. Vai espumar. Vai limpar. E vai amaciar. Né? Com dinheiro que a gente ia comprar três coisas aqui. Caras, né? Os clareadores são caríssimos. A gente vai resolver, né? Com um ingrediente pra colocar. Só. Olha isso. Esse vídeo, gente. É o antes e depois dele aí no YouTube. Acesso pras pessoas que não mexem com soda. Né? É uma vida de alta qualidade aí. Gastando pouco. Olha isso. Ó. Eu sei que é grande dúvida de vocês. Nos comentários. Vânia. Vai espumar. E limpar. Olha isso aqui, gente. Até a décima terceira geração. Vamos terminar assim no meio da espuma mesmo. Vou tá deixando, linkando. Essas cinco receitas aqui da série. Que vai ser em séries, viu, gente? Cinco vídeos aí. Dando ideia pra vocês. De repente não acho uma marca na sociedade. Vai ter outra. Como esses aqui. Esse é o segundo vídeo da série. Vai ter mais uns três. Eu vou achar as outras marcas aí. Fazer pesquisas. De repente naquela cidade. A marca que mais vende. Pra tá fazendo. Ver qual quantidade de vinagre que vai poder entrar. Pra tá ajudando vocês aí, né? Gastar pouco dinheiro. E ter um produto de ótima qualidade. Limpando muito. Espumando. Olha isso aqui. Vocês não tem noção. Isso aqui eu já vou aproveitar. Passar pra um balde. Colocar mais água. Mais panos de prato. Porque, ó. É sonho. Eu falo pra vocês. Primeiro canal. Fazer essa receita nesse formato. O Vaninha sempre vem testando. Testando até chegar nesse aqui. E eu falo pra vocês. Que é o antes ou depois. No YouTube. Dessa receita. Porque com dinheiro de três coisas. Vocês vão comprar um. Com o ingrediente que a gente tem na nossa geladeira, né? Todo mundo tem. E vai chegar nessa fórmula aqui. Perfeita. Siga, gente. O nosso canal aí. Nas redes sociais. No Facebook. Vânia Ventura Leandro. No Instagram. Vânia Dicas Caseiras. Tá o link. Tanto do Facebook. Como do Instagram. Aqui na descrição desse vídeo. Tá? Qualquer dúvida. Que seja importante. Pode entrar no comentário aí. No contato comercial do canal. Que tá aí embaixo também. Nos comentários aqui do vídeo. Que a gente tá pronto. Pra atender todos vocês. Tá bom? Mas, gente. Eu sei que vai ficar na história aqui no YouTube. Fiquem com Deus. Até a próxima receita da série. Tá bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.